Cinco moldes gratuitos em PDF que já tem lá no meu site, o link está aqui na descrição. Esse é o vestido da Lila. Esse daqui é o body Penelope. Esse aqui é o vestido que saiu ontem, vestido T-shirt. Esse daqui é o vestido Pietra, que você pode fazer também sem as mangas, que fica uma regatinha. Esse aqui é o body Radassa. E por último, o macaquinho 50K. E agora ele também tem a versão paga com a grade estendida.